Olá, bem-vindos ao canal Mais Oração. Sou a Roberta e nesse terço de hoje especial, vamos mergulhar em uma oração de agradecimento e louvor a Deus, reconhecendo a sua grandeza e poder. Juntos vamos louvar o nome do Senhor, expressando a nossa adoração e gratidão por sua presença em nossas vidas. Convido você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. Que esse momento de oração seja um ponto de partida para uma vida cheia de louvor, libertação e amor de Deus. Terço de louvor e libertação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu Sopôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Vamos agora, juntos, ler, recitar o Salmo 90. Vamos fazê-lo em primeira pessoa. Eu, que habito sob a proteção do Altíssimo, que moro à sombra do Onipotente, digo ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem me livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarei refúgio. Sua fidelidade me será um escudo de proteção. Eu não temerei os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam mil homens à minha esquerda e dez mil à minha direita. Eu não serei atingido. Porém, verei com meus próprios olhos, contemplarei o castigo dos pecadores, porque o Senhor é meu refúgio. Escolhi, por asilo, o Altíssimo. Nenhum mal me atingirá, nenhum flagelo chegará à minha tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Sobre a serpente e a víbora andarei. Calçarei aos pés o leão e o dragão, pois que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei, na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo, e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado, e o inimigo derrotado. 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 Deus seja louvado e o inimigo derrotado Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Deus seja louvado e o inimigo derrotado 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 Louvado seja sempre o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Deus seja louvado e o inimigo derrotado 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 Deus seja louvado e o inimigo derrotado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado e o inimigo derrotado. Deus seja louvado e o inimigo derrotado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado e o inimigo derrotado. 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 Minha alma glorifica ao Senhor. Meu Espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, a partir de agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço. Desconcertou os corações soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Conforme Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. O poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Amém. Amém.